Pessoal, nós estamos indo aqui, eu falei pra vocês que eu ia mostrar como tá o rio, né? Com essa chuvarada toda. A minha marido já tá lá embaixo, ó. Eu tô indo aqui naquele caminho que o meu vizinho fez, né? Pra passar o trator. Pra arrancar os eucaliptos, né? Pra vender. E tá sim por aqui, ó. Caiu galhos de árvores aqui, ó. Com essa chuvarada toda. Aqui, ó. Por ali, é minha casa. Certo? Ó. Ali que a gente pega chuchu. E aqui, é a divisa do vizinho. Certo? Essas madeiras aqui são as dele. Ele me deu algumas, mas essa aqui é dele. Aí, eu falo pra vocês sobre a água que desce aqui. Aqui, ó. Ó, você vê os galhos que caíram aqui com a chuva. Que a gente não veio, né? Porque tá desde... Em quatro dias, cinco dias que tá chovendo aqui. A água ali descendo. Aquela água ali que eu sempre filmo pra vocês lá no meu lado lá. Nós vamos tentar passar aqui, né? Dá pra passar aí, marido? Eu acho que é bom descer aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Olha que bonita essa água aqui. É aqui que a gente descia antes, quando era tudo árvore por aqui. Né? A árvore vai rebrotar, tá, gente? É assim mesmo. E aqui, olha que lindeza. Chega daqui. E aí, olha que lindeza. E aí, olha que linda vai se derrubar. Vamos lá. 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 Vamos lá.